No final da reunião com governadores e prefeitos agora há pouco no Palácio do Planalto, ministros anunciaram uma série de ações acordadas durante o encontro para a melhoria dos serviços públicos. O repórter Paulo LaSalve está no Palácio do Planalto e traz pra gente mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Todos os ministros que se pronunciaram depois dessa reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, os 27 governadores e os 26 prefeitos das capitais afirmaram que tantos governadores quanto os prefeitos concordaram de forma unânime com os pactos apresentados pela presidenta Dilma Rousseff. Agora, com esta concordância, vão ser formados grupos de trabalho com representantes do governo federal, estados, municípios e dos movimentos sociais. Vão ocorrer reuniões regionais, estaduais e aqui em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff também deve se reunir ainda nesta semana com os presidentes da Câmara e do Senado, além do Supremo Tribunal Federal, e receber aqui no Palácio representantes dos movimentos sociais. Como muitas dessas propostas passam pelo Congresso Nacional, o Legislativo passa a ter um importante papel neste momento. Duas propostas que passam pelo Congresso Nacional são o plebiscito popular e a convocação de uma Assembleia Constituinte para discutir a reforma política. Estas propostas também vão ser elaboradas pelos grupos de trabalho e já existem duas datas simbólicas sugeridas, 7 de setembro e 15 de novembro. Como a interlocução entre o Executivo e o Congresso Nacional tem que ser cada vez mais melhorada, A partir de agora, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvat, disse que essa comunicação tem de se intensificar para chegar a um consenso. Estes cinco pontos pactuados entre governo federal, governadores e prefeitos, vários destes assuntos dependem de tramitação e deliberação do poder legislativo. Portanto, a partir da posição tomada em nome das três esferas do Executivo Brasileiro, Federal, Estadual e Municipal, nós vamos ter agora toda uma tratativa, uma relação junto aos nossos congressistas, deputados e senadores para podermos dar concretude àquilo que foi explicitado e pactuado. A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvat, também afirmou que a comunicação com os movimentos sociais vai ser intensificada a partir de agora.